Feliz da vida, o sol levantou cedinho. Ele também participou da decisão de Romário de voltar. O verão é o clima, o aeroporto, o cenário. Às oito da manhã, surge o astro-rei, Rei Mário, acenando o triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. Ele distribui beijos, autógrafos, provoca emoção, choro, alegria, entusiasmo assim, solo tetra e olhe lá. Papai Noel presente, torcedor do Fluminense, gente nas janelas, só para ver o craque passar. Centro do Rio, uma hora de desfile. Tempo mais do que suficiente para Romário perceber que este definitivamente é um sábado histórico. Jamais em toda a história do futebol brasileiro houve uma festa tão grande para um único jogador. Na orla, o arrastão do baixinho faz o Rio esquecer qualquer problema. E a chegada na sede do Flamengo é apoteótica. Algo assim que só o melhor jogador do mundo poderia merecer. Na primeira entrevista coletiva, um Romário cheio de frases de efeito na ponta da língua. E me faltam ainda no meu currículo campeão brasileiro, campeão das Libertadores. E em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E estou aqui com essa disposição. E o que fez eu voltar, eu acho que não preciso nem responder. É só eu ir lá fora e ver o povo aí, tudo aí. Mais de 3 mil pessoas enfrentam o calor de quase 40 graus na arquibancada do Flamengo. Mas a festa vale a pena. O baixinho que vai comandar o ataque é quem comanda a farra da galera. Foi uma festa nota 11.